Oh Matias, ainda bem que sabes que o amor não enche a barriga Mas eu ia morar tudo o que fizeste por mim, Deus castiga Também tô de joelho no chão, com o lamento do meu coração A vida não tá fácil, também quero crescer Matias Sei que esses moços, têm mestrado em mentira Mentem que são muito ricos, mas fazem quilap no bairro pra me lube Mas também eu, não sou nem uma burra Conheço o Bungo, eu não vou deixar me lube Esse mundo tá cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Me procuram de putão no seu Esse mundo tá cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Me procuram de putão no seu Eu tenho o sonho de viver bem, Matias Também quero ir pro Dubai, viver vidas Mas posso esperar a vida melhorar Pra despertar do teu lado, é meu marido E não me iludo Com esses moços, que têm mestrado em mentira Mentem que são muito ricos Fazem quilap no bairro pra me lube Mas também eu, não sou nem uma burra Conheço o Bungo, eu não vou deixar me lube Esse mundo tá cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Me procuram de putão no seu Mas quando me provarem Quando me provarem Vou chorar e... Esse mundo tá cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Me procuram de putão no seu Mas quando me provarem Quando me provarem Vou chorar e... Ih, 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 Ih Eu não vou chorar e... Você vai chorar e... Ih, 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 Ih E even Você é de lir